A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presidio Serena de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos atuando. E a Igreja como organizada, autônoma, há 67 anos. Nós já tivemos um colégio aqui dentro da cidade de Lages. Hoje em dia nós voltamos a crescer. É pastoreada pelo reverendo Luiz Fernando Dias. Por mim, Paulo Bonelli, que sou pastor auxiliar, também reverendo. E é uma alegria ter você aqui conosco, ouvindo da Palavra de Deus, pensando sobre a Palavra de Deus, pensando sobre a vontade de Deus para nós hoje. E é isso que nós vamos ver. Onde fica a Igreja Presidio Serena de Lages? Ela fica ali no centro, na Rua Falso de Souza, número 353, do ladinho do Seja, em frente do Café Quiero. Eu quero convidar você para estar conosco. Domingo, às 9 horas da manhã, temos o culto, logo depois da Escola Dominical. Qual a diferença de um para o outro? No culto, você vai ouvir, vai cantar, vai orar, mas você não terá a oportunidade de fazer perguntas e expor suas dúvidas. Na Escola Dominical, não. Já é um momento onde nós dividimos as pessoas ali presentes pelas faixas etárias. Nós conseguimos ter classes para crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens e adultos. E nessas salas, você pode ouvir a Palavra de Deus, perguntar, tirar suas dúvidas. É sempre um estudo pensado para as necessidades diárias que nós temos a cada manhã, a cada instante. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento de estarmos juntos, de pensarmos a Tua Palavra, de pensarmos, Senhor Deus, sobre quem Tu és, sobre quem nós somos e sobre o que Tu queres para nós, Pai Santo. Nós queremos te implorar e te suplicar, Pai Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito para que nós possamos entender a Tua Palavra, Pai. Te imploramos e te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos confronte, que o Senhor faz com que nós amemos mais a Ti, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na última semana do mês de maio e há um mês a gente tem visto diariamente as notícias sobre a cidade de Porto Alegre, a grande Porto Alegre, sobre a Serra Gaúcha. Temos visto sobre a região ali de Santa Maria, de Pelotas, mostrando como que elas estão atingidas e como elas estão sendo castigadas pela chuva. Muita gente falando muita besteira, dizendo que isso é castigo de Deus. Muita gente falando que não sabe. E quando eu ouço essas pessoas falando essas coisas, eu me lembro de um milagre que Jesus Cristo fez, que está registrado no Evangelho de João. E João registra poucos milagres. Se você for comparar com Mateus, com Marcos, com Lucas, os milagres que foram registrados por João foram pouquíssimos. E Jesus Cristo vai curar um cego de nascença. E ao curar aquele cego de nascença, um dos seus discípulos chega para ele e pergunta assim, Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus Cristo olha com compaixão para aquele discípulo e fala para eles assim, Ninguém pecou. Ninguém pecou. Essas chuvas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente buscando na história do Estado, nós vemos que em 1941 foi parecido com isso. Talvez o desmatamento tenha ajudado essas águas, mas a gente não pode dizer que é culpa de ninguém. Talvez a culpa seja nossa pelo desmatamento, mas a gente precisa entender que ali não é um castigo de Deus. Deus não castigaria dessa forma essas pessoas. E isso faz com que a gente pare, pense e reflita sobre qual é a nossa atitude, qual é a nossa reação diante de uma catástrofe tão grande e de um sofrimento tão grande daquelas pessoas. A gente vê que famílias perderam um dos bebês gêmeos, não conseguiu ser resgatado. A gente vê idosos com 90, com 80, com mais anos, perdendo suas casas e falando assim, eu só vou sair daqui a hora que eu não tiver mais comida, mais água e as águas passarem por cima de mim. A gente vê as indústrias todas embarriadas, muitas delas sem poder ser restauradas e vão começar a ser reconstruídas totalmente ali. A gente vê a ideia dos prefeitos, dos governantes, de mudarem bairros inteiros e talvez cidades inteiras de lugar para lugares mais altos. E qual a nossa reação diante disso? Qual a minha reação como cristão? Como uma pessoa que crê que é filho de Deus? Como uma pessoa que crê que recebeu do amor de Deus? Qual a minha reação diante de tudo isso? O que eu devo fazer? A palavra de Deus fala sobre isso. Fala para mim e para você. E eu queria ler o primeiro texto bíblico dessa meditação de hoje. Fala assim em Romanos 12, versículo 15. O momento do Rio Grande não é um momento de alegria. Eles têm sido consolados e nós vamos ver isso mais para frente. Mas esse é o momento de chorar. Esse é o momento de chorar com eles. Não é o momento de acusar, não é o momento de escarnecer, não é o momento de endurecer o nosso coração. Agora é o momento de nós ficarmos tristes com eles. Chorarmos com eles. De nós entendermos que esse momento é o momento de rompimento da vida deles. De destruição. Esse é o momento onde a gente deve chorar com eles mesmo. Tu entrar, tu ver a tua casa há mais de 20 dias alagada, entrar lá e ver que o que não foi destruído pode ter sido roubado. Isso é o momento de nós chorarmos com eles. De nós nos entristecemos e pedirmos para que Deus tenha misericórdia. Que ele refreie o mal das pessoas. E que as águas comecem a baixar. Esse é o momento de nós nos entristecemos com eles. Jesus Cristo, quando viu o sofrimento de Marta e Maria porque seu irmão Lázaro tinha morrido, ele não deu risada. Ele não escarneceu. Ele não julgou. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Nós devemos chorar. chorar e imitar como Jesus Cristo fez. Chorarmos como Jesus fez. Jesus chorou diante da destruição de uma pessoa. E nós também devemos chorar diante dessa situação que está acontecendo. Mas a situação, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está vendo esse programa. Essa situação do Rio Grande não vai durar apenas esse um mês. Como eu falei, eles vão precisar mudar cidades, bairros, as empresas, a previsão é que demorem mais dois, três meses para voltarem a funcionar. Imagine você, como que você, sendo o dono dessa empresa, como que você vai pagar o salário para os funcionários, dois, três meses sem produzir. Como que você vai recuperar os clientes para vender os seus produtos, sendo que, diante da necessidade, muitos já estão pegando produtos de outros lugares. Mas, como fazer isso, certamente, o Rio Grande vai precisar da nossa ajuda por mais tempo. Não vai ser simplesmente um momento. Não vai ser simplesmente uma questão. Mas vai ser, durante esse ano de 2024, com certeza, nós vamos precisar ajudar aquelas pessoas. Vamos precisar ajudar com mantimentos. Vamos precisar ajudar com materiais de higiene. Vamos precisar ajudar com oração. E daí vem a pergunta, mas eu já ajudei, pastor. Eu também já ajudei. Eu senti profundamente, tocado no meu coração e mandei o que eu tinha lá em casa como ajuda para eles. Mas esse é o momento que a gente pensar não só no agora. Não só nesse momento. Não só nesse instante, porque a ajuda vai precisar ser por mais tempo. Nós precisamos agora entender que nós precisamos apoiá-los. E eu queria ler o segundo texto de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então as multidões interrogavam, dizendo, Esse é o momento em que nós repartimos aquilo que nós temos. As notícias chegam de todos os lugares, dizendo que, graças a Deus, a questão de roupa, eles estão supridos. Até cobertores, mesmo com o frio que está chegando, nós estamos começando a pegar essa frente fria. Essa semana será uma semana bem fria aqui em Lages e região. Eles já estão experimentando, mas, segundo informações que nós temos, roupas, eles estão bem supridos. Mas eles vão precisar de muito mais do que roupas. Eles vão precisar também de comida durante dois, três meses. Se eu falei agora há pouco que os empresários não terão como manter essas pessoas, ou pagar dignamente essas pessoas, e essas pessoas vão ter que comprar materiais de construção para reconstruir suas casas, vão ter que comprar móveis para reconstruir suas casas, vão ter que comprar outras coisas, remédios. Nós podemos ajudá-los com, pelo menos, comida, mandando itens da cesta básica para eles. Podemos ajudá-los também com material de higiene para eles, pois eles vão precisar de monte. Outro dia eu vi várias pessoas indo no supermercado, comprando água sanitária, a nossa famosa Kiboa, depois a Kiboa paga o patrocínio para a gente, que boa, para mandar para eles, para que eles pudessem fazer a higiene das casas. Mas eles precisam de sabonete, eles precisam de shampoo, eles precisam de creme dental, eles precisam de escova, eles precisam de tudo isso. Porque quando a gente vai comprar essas coisas, o máximo que a gente lembra na hora da necessidade vai ser o sabonete. Mas eles precisam de mais coisas. E eles precisam da sua higiene pessoal também. Nós podemos ajudá-los e devemos ajudá-los. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Jesus não nos ensina uma posição crítica de julgadores, mas pelo contrário, ele nos ensina a amarmos e termos compaixão. E quando eu penso nisso, eu penso no como Jesus Cristo olhou aquelas pessoas. Jesus Cristo olhava para as pessoas que o seguiam e muitas vezes ele olhava para eles e falava assim, são ovelhas que não têm pastor. Qual a função do pastor de ovelhas? Do pastor de ovinos? É cuidar daquelas ovelhas. É cuidar para que nenhuma caia no buraco. É para cuidar que nenhuma passe na seca e rasgue o couro. É para cuidar... ou o pelego. É cuidar para que nenhuma delas pegue um verme, pegue um bicho. É cuidar para que todas tenham alimento. Essa é a função. E nós temos agora que ajudar a cuidar daquele povo do Rio Grande, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos cuidar daquelas pessoas. Pastor, eu não tenho muita coisa. Eu sei. Todos nós vivemos uma época em que o nosso cinto está apertado. Todos nós vivemos uma época em que a nossa dificuldade é grande. Mas nós podemos dividir um pouco o que nós temos. Jesus Cristo não falou assim, você que tem dez túnicas, dez roupas, dê oito e fique com duas. Ele fala assim, você que tem duas, dê uma. A gente pode dar um pouco de farinha de trigo, a gente pode dar um pouco de arroz, a gente pode dar um pouco de feijão e nós ajudarmos aquelas pessoas. Mas também, ele é expressão de ajuda e carinho emocional. E aí eu quero dividir com você algumas experiências que eu tenho visto nas redes sociais e na TV. Em especial, eu quero dividir com você uma experiência que eu vi das igrejas presbiterianas ajudando lá no Rio Grande do Sul. Talvez o estado que tenha menos igrejas presbiterianas no Brasil seja o Rio Grande do Sul. Por um acordo que os primeiros missionários fizeram com os missionários luteranos, ficou dividido lá em 1860 que os presbiterianos iriam evangelizar do Paraná para cima e os luteranos de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul nós temos 15 igrejas, 20 igrejas até hoje. E uma das igrejas, a igreja presbiteriana de Canoas, que foi uma das cidades mais atingidas, tem sido um dos polos para o Rio Grande do Sul para receber doações de todos os presbiterianos ali naquela região. E o que acontece? Na quinta-feira passada, a igreja colocou com uma menina bem extrovertida gravando o que eles têm recebido de doações para bebês, crianças, mas eles têm recebido muito também brinquedos, doces, e têm recebido muito afeto. têm recebido muitas cartinhas escritas por crianças, por adultos, falando que as pessoas estão preocupadas com eles e estão amando eles, orando por eles e vão doar para eles. Gente, você que está me ouvindo hoje aqui, nós não precisamos simplesmente de comida ou bebida, nós também precisamos de afeto e de cuidado, porque o pastor não cuida só, o pastor da ovelha não cuida só disso, mas a ovelha aprende a confiar e amar aquele pastor. Nós precisamos dar amor e carinho para eles também, com palavras, não só com gestos, mas palavras, porque falar também é importante. É lindo ver a nossa cidade, mesmo na crise que vive, indo lá para Musum e cuidando um pouco da infraestrutura daquela cidade. Mas nós precisamos também demonstrar através das nossas palavras o carinho com eles. Nós precisamos dar carinho para eles, porque eles precisam disso agora. O que eu quero que você leve desse hoje para o seu coração? Eu quero primeiro que você não julgue as pessoas, porque nós somos rápidos nos nossos julgamentos. A gente ama chegar e falar assim, ah, está aí porque provocou aquela situação. Pode ser até verdade, mas aquele não é o momento para falar isso. Aquele é o momento para nós nos entristecemos e chorarmos juntos. Temos compaixão, empatia. Empatia. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Jesus Cristo falou lá em João, capítulo 15, um novo mandamento vos rodou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Ele nos amou até o fim. E a gente precisa amar ao próximo. A segunda lição que eu vejo aqui, que eu entendo, é que esse é o momento de nós chorarmos. Entristecemos mesmo. Esse é o momento de nós ficarmos tristes por toda aquela situação que está sendo passada. Não é o momento da gente fazer outra coisa. E esse é o momento que me lembra lá o que Jeremias falou lá em Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se a destruição foi enorme, e foi, nós podemos ter a certeza de que Deus tem poder maior para restaurar e refazer tudo aquilo. Então, esse é o momento de nós nos entristecemos e colocarmos eles diante de Deus e pedimos misericórdia para lá. O mesmo texto de Lamentações, capítulo 3, diz, fala assim, coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É o momento de nós suplicarmos a Deus, para Deus restaurar aquele povo. Terceira lição que eu tiro desse texto para a minha vida e para a sua vida, é que eu e você precisamos ajudar aquelas pessoas. Ajudar com aquilo que eu tenho. Passora, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar dois quilos de arroz. Vá lá e doe dois quilos de arroz. Vai fazer diferença na vida de alguém. Se cada um de nós doar um pouquinho daquilo que tem, já vai fazer diferença na vida deles ali. Não precisa ser uma coisa volumosa que todo mundo fique sabendo. Não precisa ser você como um artista, como uma pessoa que tem condições gigantes, monetárias, e doar tanto que todo mundo fique sabendo. Mas você precisa fazer alguma coisinha. Terceiro, que eu quero que... parta a lição que eu tiro aqui desse texto. É que nós precisamos também falar isso para eles e dar carinho para eles também através das nossas palavras. Passora, eu não sei nem para quem enviar. Então, quando tu colocar lá um saquinho, a tua doação de roupa, de roupa não, de alimento e de outras coisas que eles estão precisando, e veja a lista que eles estão precisando, coloque uma cartinha ali dizendo que você ficou triste com a situação deles, que você tem orado por eles, diga que Deus os ama e que eles vão conseguir se... ressaurar tudo. Você vai ver só como que fará a diferença na vida das pessoas. Tem uma última lição. E essa é importante também. Nós não devemos tratar só os irmãos do Rio Grande do Sul assim. Só os gaúchos assim. Nós devemos tratar qualquer pessoa assim. Porque é isso que Deus quer de nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos. E como Jesus Cristo nos amou. Vamos orar? Senhor é nosso Deus e Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a Tua Palavra para nos corrigir, para nos exortar e fazer com que cada um de nós possa voltar a andar na luz e andar no Teu caminho, Pai. Caminho que o Senhor ama, caminho que o Senhor abençoa. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amparo, Pai. Queremos te suplicar que o Senhor abençoe os gaúchos, que eles possam perceber que mesmo diante de tanta tristeza, o Senhor os tem amado, os tem guardado e o Senhor tem feito dado consolo para eles de alguma maneira, Pai. Que eles possam reconstruir suas vidas debaixo da Tua benção, Pai, debaixo do Teu cuidado. Paz com que nós sejamos instrumentos desse consolo e nós amemos a eles, Pai. Queremos te implorar também que o Senhor abençoe a nossa cidade, Pai. Abençoe as pessoas que estão ouvindo esse programa. Abençoe suas famílias. cuide delas e atende as necessidades delas, Pai. Abençoe a nossa cidade, Pai. Faz com que nós tenhamos governantes que Te amam, governantes que temem o Senhor, governantes que pensem no povo e não em si mesmo, Pai. Que haja crescimento aqui em Lages, que haja condições e Lages se tornar uma cidade ainda melhor para a Tua glória, Pai. Abençoe o nosso estado também da mesma maneira, e abençoe o nosso Brasil, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, como deve você, pensar conosco lá na Igreja Presidiana de Lages, Rua Falso e Souza, número 353. Como você viu, a gente estuda a Palavra de Deus e aplica nas coisas que nós estamos vivendo hoje para nós vivermos para agradar a Deus. Quais os horários? Domingo de manhã, nove horas da manhã, dez horas da manhã e à noite, no culto, às 19 horas. Fique com a programação da Nova Era TV, é sempre uma alegria entrar na Tua vida. Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau.